Depois do treino classificatório incrível de ontem, não restam dúvidas de que a corrida de hoje no Grande Prêmio de Montreal vai ser intensa. Estamos prestes a começar a prova! Com velocidades máximas de cerca de 340 km por hora, entrando na curva 13 para ter a oportunidade de ultrapassagem, os 4.3 km do circuito Gilles Villeneuve são alguns dos mais rápidos do calendário da Fórmula 1. São 14 curvas no total, com 60% da pista sendo percorrida em velocidade máxima e a velocidade média chega a 210 km por hora. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. Uma volta fantástica do Fernando Alonso ontem o coloca na pole position, ilando Norris a linha ao lado. Percorrendo o restante do grid, temos Sainz, o Oscar Piastre, Hamilton, Pérez, Leclerc, Verstappen, Stroll, Russell, Sargent, Albon, Ocon, Hulkenberg, Magnussen, Gasly, Ricardo, Tsunoda, Bottas, Iguanyujo. E agora é hora de ir para a pista. E tenho o prazer, como sempre, de apresentar Anthony Davidson, que estará ao meu lado explicando tudo para vocês. Vamos bater um papo sobre o Fernando Alonso. Bem, foi uma volta realmente impressionante para conseguir a pole position. Mas será que vai dar para manter a liderança na primeira curva, com tantos carros bons de largada ao seu redor? Tenho certeza que a largada vai ser emocionante e que depois todos eles se acalmarão um pouco, tentando encontrar o próprio ritmo enquanto planejam a próxima fase do grande prêmio. É importante saber quando forçar e quando recuar um pouco, para não queimar demais os pneus no início. Tsunoda, 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 Tsunoda Tsunoda, 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 T Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora podemos usar o DRS. Ele está disponível. Se inscreva no canal. Isso vai acabar com uma punição dos oficiais. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.